Que lugar é esse? Eu trabalhei aqui. Colhia uvas e morangos, eu acho. Não eram morangos. Mas era seu trabalho. Está reconhecendo? Dê mais uma olhada. Se a morte é o seu pincel, essa aqui é a sua obra de arte. Nada além de maldade poderia produzir isso. Eu decidi que seria meu, bem aqui, Monte Rei. Natal de 1915. Natal? Não estava aqui durante o Natal. Esteve sim, Sr. Estribador. Sei o dano que causei a essas pessoas. Vivo com essa culpa há centenas de anos. Mas não foi no Natal. Eu não faria isso.